Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, filhinha. Boa noite, papai. Boa noite, minha filha. Boa noite, filhinho. Filhinho? Tosse é sempre um problema. Mucofan age diretamente na causa da tosse. Ele põe a tosse pra correr. Mucofan facilita a especturação e melhora a respiração. Boa noite, filhinho. Boa noite, mamãe. Tosse com catarro tem solução. Todo mundo é fã de mucofan. Boa noite, filhinho.